Eu derreti o gelo que tinha no teu coração Quebrei teu protocolo que não repete figurinha No colchão Bastou se lambuzar no mel Pra tu implorar repler Pra quem não ia se apegar Já é a quinta vez do mês É que meu beijo vicia Meu corpo é algo pro teu fogo Incendei a tua cama fria Por isso eu tô aqui de novo É que meu beijo vicia Meu corpo é algo pro teu fogo Incendei a tua cama fria Por isso eu tô aqui de novo Eu derreti o gelo que tinha no seu coração Quebrei teu protocolo Que não repete figurinha No colchão Bastou se lambuzar no mel Pra tu implorar repler Pra quem não ia se apegar Já é a quinta vez do mês É que meu beijo vicia Meu corpo é algo pro teu fogo Incendei a tua cama fria Por isso eu tô aqui de novo É que meu beijo vicia Meu corpo é algo pro teu fogo Incendei a tua cama fria Por isso eu tô aqui de novo É que meu beijo vicia Meu corpo é algo pro teu fogo Incendei a tua cama fria Por isso eu tô aqui de novo Valeu, valeu meu parceiro Henrique Borges Vem com o Caninano Samponeiro de vocês Pra todo o Brasil Vamo nesse meu irmão Tamo junto meu parceiro Caninano Vem agradeceram que subiram a contramão